O primeiro passo é você igualar a quanto? X. A gente iguala a X. É claro, a letrinha pode ser outra que você achar melhor. Normalmente a gente iguala a X. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, ou por 10.000. De maneira que a gente vai obter dois números com a mesma parte decimal. A parte decimal, Kaique, é a parte que aparece depois da vírgula. Se eu multiplicar apenas por 10, eu vou ter do lado esquerdo 10X. E do lado direito, se eu multiplico por 10, a vírgula avança uma casa para a direita. Então no caso ficaria 21,38. Essa parte que se repete, alguém lembra como é que é o nome? Eu já falei aqui. Vale um ponto para a sua equipe se responder. Como é que a gente chama o nome da parte que se repete? Chamar o período. Ponto para os meninos. Kaique Marlon. A parte que se repete, Kaique, é o P? Dildo. Dildo. Qual é o período aqui? 38. 38. A parte decimal desse número é a mesma parte decimal desse número aqui? Não. Não, porque nesse aqui a gente ainda tem esse 1, né? Então não é a mesma parte decimal. Eu preciso de dois números com a mesma parte decimal, para depois fazer a continha de menos. Então, olha o que eu vou fazer. Se eu pegar esse aqui, ó, e multiplicar por mil, a vírgula vai avançar. Uma, duas, três casinhas. A vírgula vai parar bem aqui. Aí a parte decimal vai ser o quê? 38, 38, 38. Vai ser a mesma desse. Então, o próximo passo que eu vou dar é multiplicar esse x aqui por mil. Eu vou ter mil x. Multiplicando por mil, a vírgula avança três casas para a direita. Eu vou ter esse número, gente, ó. 2.138, porque a vírgula vem parar bem aqui, né, ó. Vírgula. 38, 38, 38. 38, e assim vai para sempre. Agora, olha para cá. Esse número e esse número, eles têm a mesma parte decimal? Tem. Começa assim, ó, 38, 38, e por aí vai, né? Então eu vou fazer esse número menos esse. Do lado esquerdo, o que eu vou fazer? Mil x menos 10x. Então eu vou escrever aqui, ó. Mil x menos 10x, igual a quanto? Do lado direito vai ser esse númerozão aqui, ó. 2.138, vírgula 38, 38, Menos esse aqui, ó. 21, 38, 38, e assim vai, né? A gente bota os pontinhos. Pronto. Do lado esquerdo, eu tenho 1.000x menos 10x, quanto que dá? 1.90x. Exatamente. Ah, eu vou escrever aqui, ó. 990x. Do outro lado, ó, o que que eu vou ter? Como esses números são números decimais, qual é a regra para a subtração? Vírgula. Então eu vou escrever aqui, ó. Esse maior aqui, 2.138, vírgula 38, 38, menos. Esse aqui é quanto? 21, vírgula 38, 38. Então aqui a gente vai fazer essa subtração. Como a parte decimal é a mesma, essa parte todinha vai dar quanto? Zero, né, ó. Cancela. Tudo zero. Agora aqui, ó. 8 menos 1. E 3 menos 2. 1. E aqui eu vou repetir esse 1, e eu vou repetir esse 2, né? Então do lado direito, o resultado dessa conta toda aqui é quanto? 2.000. 1.117. Agora, a gente pode simplesmente pensar assim, esse 990 que está multiplicando, passa para o outro lado? Dividindo. E toda divisão? Bom, então escrevo na forma de fração, né? Toda divisão corresponde a uma fração. Eu vou escrever 2.117 sobre 990. Então, galera, a fração geratriz dessa dízima periódica é essa daqui. O que isso significa? Significa que se tu dividir 2.117 por 990, qual que vai ser o resultado? 2,1. Aí, 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, 3,8, 3,8. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho